O que você precisa agora é entender o conceito de foodbike. Vamos falar sobre isso? Porque antes da gente discutir mais profundamente como montar uma batataria foodbike, é importante você conhecer bem esse modelo de negócio, tá bom? Então, uma batataria foodbike nada mais é do que uma versão miniatura de uma estrutura de um foodtruck. Obviamente, adaptada aí com as limitações que a própria bicicleta, que o próprio veículo em si oferece, tá? E por essas limitações, o foco do negócio é um pouco diferente do foodtruck, tá? Você tem que entender que existe um foco diferenciado aí, quando a gente trabalha com foodbike, é diferenciado do foodtruck. O que é um foodtruck? Aquele caminhão, aquele ônibus de comida, aquela van de comida, aquele carro de comida, isso é um foodtruck, tá? Então, por essas limitações aí, você precisa entender que existe alguma diferença. Até porque para você servir batatas mais sofisticadas, vamos dizer assim, ou mais gourmetizadas, contando com a estrutura limitada, é um pouco mais difícil. Como ela tem estrutura um pouquinho menor, um pouco mais complexa para você trabalhar, você oferecer uma coisa mais sofisticada pode ser um pouco, talvez até muito, mais difícil para você. Mas isso não afasta você do segmento de refeição de comidas rápidas, não, tá bom? Então, fica tranquilo com isso. Se por um lado, uma batataria foodbike perde em termos de recursos para o negócio, ela ganha em termos de mobilidade também. Porque se trata de um veículo aí bem mais leve para você passear, é mais flexível, você entra em qualquer lugar. Com ela, você pode estar nos locais aí que os trailers dificilmente teriam acesso, tá? E é importante que antes de você pensar em como montar um foodbike de batata, você compreenda o conceito do negócio em si, para que assim você possa focar na engenharia de cardápio e depois na estrutura que será necessária, tá bom? E em seguida, obviamente, você entra aí para a questão do investimento. Então, a primeira coisa é entender a engenharia de cardápio, a estrutura necessária para isso, e em seguida que vem, obviamente, o investimento para você fazer, tá bom? Então, a primeira dica sobre como montar um foodbike de batata é o seguinte. O primeiro passo para que você alcance sucesso de fato aí é identificar muito bem o público que você pretende alcançar, tá bom? Quais são suas reais necessidades? Você vai fazer seu PDV onde, tá bom? É no avenida comercial, é em bairros, é dentro de shopping, é em frente de faculdade, é em frente de escola, e assim sucessivamente. Onde que você vai montar essa bairro? Porque sabendo onde você vai estar, você entende a necessidade dessas pessoas. Às vezes você está parando num local onde todo mundo já tem a facilidade de conseguir alimento... Como é que eu posso dizer? Vamos supor, vamos lá, vamos modificar o que eu quero dizer. A galera está numa via comercial ali, é um centro comercial, então a galera vai comer aonde? Naquilo ali, eles vão buscar essa comida, ou todo mundo só sai, vai no restaurante, come e volta. Beleza? Então você vai ter que entender qual é a real necessidade. Às vezes a galera só está de passagem ali com fome, ou essa galera está vindo de casa. Às vezes você montar numa quadra residencial, a galera talvez não queira comer aquele negócio para encher a barriga, mas sim o tiragosto. Então isso aí vai diferenciando, tendo essa clareza sobre os seus clientes, vai diversificar as opções de prática que você tende a colocar na sua foodbike. Tá bom? Então verifique essas informações. Isso será útil para que você possa definir a sua engenharia de cardápio, beleza? O tipo de bike que você vai precisar, por conta do prato também, da demanda e até mesmo a forma como vai divulgar a sua batataria. Isso aí não adianta ficar esperando o cliente ficar caindo do céu lá nos seus negócios, não. O público que consome em batataria de foodbike, ele é bem diferente dos que seguem ali os foodtrucks. Tá bom? Você tem que ter clareza sobre isso. Então, no caso dos caminhões, a galera vai em busca de uma refeição um pouco mais completa mesmo, vai encher a barrigona ali mesmo. Ninguém tem só para tirar gosto não. Já as foodbikes de batata, tem como foco aí as batatas mais rápidas, beleza? Uma coisa mais fast food mesmo ali também, beleza?